Não, não, vou começar a gravar o vídeo agora dirigindo, é outro vídeo agora É isso aí galera, nós vamos dar um rolê na Rando Babaris, olha ela ligada, os cabelites, coisa linda hein galera Coisa linda, nós vamos dar uma volta agora Vou pôr a câmera na cabeça Oi Oi Claro agora, pode ir lá Já vou na máxima também né Vai lá, dá um rolê Beleza Tchau tchau minha querida Tchau É isso aí galera Vamos dar um rolê nessa Ranzona Nossa que pá, é Olha tem Corning Lights Cara o barulho disso é louco hein Pô, a Baris vai sair de Passatão, depois eu vou perguntar pra ele o que ele achou Cara que trambolhão galera Achei que tinha levado o pône Nossa, olha o barulho disso Nossa senhora Nossa senhora Sem tudo Puta que tesão de caminhonete Olha o freio motor Vocês viram o barulho Vocês viram o barulho Freio de escape desligado Ó Freio de escape pleno ligado Olha o freio de escape Que coisa louca Parece um caminhão velho Mas é o caminhão né Nossa, eu com um bagulho desse Tava feito, ave maria Dá vontade de ter hein galera A R$2.500 mesmo Até essa aqui mesmo Olha o barulho Veio E louça galera Retrovisor digital né Coisa louca essa caminhonete hein Coisa louca cara Que caminhonete top velho E o controle ela desliga Vamos ver como é que é Vamos ver se ela desliga tudo Eu não sei como é que funciona Essa caminhonete Traction desativado Deixa eu ver se apertando e segurando Acontece alguma coisa não Vamos ver Olha ela patina pneu Patina pneu pelo menos E essa suspensão ficou top Galera Vocês não estão entendendo A caminhonete parece que está andando Num tapete mágico A caminhonete simplesmente parece que está andando Num tapete mágico Que tereza galera Vamos ver como é que ela é só saindo e dando pé fundo Tirei e pisei tudo E ela não solta a fumaça Essa aqui viu Cara olha o barulho disso galera É um trem insano velho Que bagulho louco Olha esse W4 fica pequena perto dela E olha o barulho Olha e o motor funciona ele ancora caminhonete eu não tô nem precisando no freio olha como ele para você não precisa nem pisar no freio galera que top é um caminhãozão velho é uma máquina de extremo respeito entendeu nossa e coisa louca que coisa louca galera animal cara e o som dela pena que eu não posso ligar o som para mostrar para vocês o som da remancar dela que é muito top mas vou te falar que o barulho dessa caminhonete e aí e aí show de bola cara é uma máxima essa caminhonete né não tem como e aí e aí show em galera e aí o fernandinho tá ali com a doge dele e o povo na cidade olha para nós será e aí a cidade rolando hein galera e esse retrovisor digital é top né e tem gente que não gostou eu gostei para caramba desse retrovisor digital e aí e aí e aí ó nossa que que você tem da Lexus da Bolívia ali velho é tipo uma prado da Lexus da Toyota parada ali velho da placa da Bolívia Campo Grande tem umas raridade também Ave Maria onde que eu ia ver um negócio desse só lá no Dubai tô brincando lá no Paraguai tem isso aí também galera e a nossa caminhonete tá um tesão é um tesão essa caminhonete E aí E aí Ah o povo olha para caminhonete E aí E aí o show de bola hein galera bom então é isso é para vocês verem como é que é o andar de dois e quinhentos essa barbares aqui com tudo isso de upgrade sua suspensão que é maravilhosa pode até passar aqui no ó é quase que ela nem sente galera passar em cima da tartaruga com as tartaruga desse tamanho tem Caralho essa suspensão é foda você passa com a normal parece que o painel vai cair no chão chique no último galera chique no último adorei não é isso aí galera eu vou deixar esse vídeo por aqui espero que tenham gostado do vídeo e aguarde vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou para vocês tchau